Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Enquanto a minha irmã e meu cunhado jogam vôlei, ó Eu bebo meu vinho Gente, os meus amigos estão me expondo Credo, sério É porque, gente, eu não consigo esse ritmo deles Todo dia, todo dia, todo dia Não consigo E ainda tem mais coisa semana que vem E na outra, e na outra, e na outra A gente não para, entendeu? A gente não para, não para E eles sabem que fazendo essa pressão Eles vão me deixar com a consciência pesada Aí eu vou acabar aparecendo Hoje lá É isso É isso, vai ser o desfecho A Thaís, preguiçosa Está aqui do lado de Goiânia Não quer vir mais E era para falar que minha companheirinha de rock'n'roll Porque a única amiga minha que curte rock'n'roll junto comigo Não está querendo vir Porque está com preguiça de pegar a estrada E meter no louco aqui que vai para a fazenda É isso, vai ser o desfecho Meu Deus, o que é isso? Ele vai subir a ele? Ele vai subir a ele? Olha aqui! Essa é a minha situação, né? Meu amor, quantas pessoas? Minha mamãe não fez nada hoje Nada, 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 nada Mas Tecnicamente, era para eu estar trabalhando no Rio de Janeiro Adiantei meus trabalhos tudo na quinta Então, hoje eu estou de folga Não é não Amanhã é segunda-feira Amanhã começa Uma nova semana Novas ideias, novos trabalhos, novas coisas que eu quero fazer Então, aí sim eu vou me dedicar E não vou só dormir Mas hoje a mamãe pode, né? Meu amor Meu leãozinho Saí do banho, estava arrumando minhas coisas Me arrumando também Para o festival E, gente, enquanto eu faço tudo isso Eu fico comendo bis Porque eu trouxe bis Aqui para o Rio, gente Porque eu não consigo Olha lá, eu trouxe minhas maninhas aqui para o Rio Está no frigobar aqui Do hotel Coloquei arrumadinho aqui, gente Olha que gracinha A caixinha do bis branco Está no final já, entendeu? Isso aqui vai durar mais dois dias, né? Porque eu sou uma descontrolada Eu amo Gente, olha Eu trouxe comigo, tá? Olha isso, gente Só enquanto eu estava fazendo minhas coisas Conversando com ele de boas Eu quase comi uma caixa inteira Porque o bis, ele é incomparável A gente corre E vai comprar o seu bis Sério, gente Eu fico descontrolada Olha isso aqui É muito perfeito É muito bom Eu nunca Quem já fez tem que comer um bis Eu vou querer mentir que eu fiz Só para... Só para comer agora? Por favor Eu nunca fiz um origami com papelzinho do bis Eu nunca fiz Eu como Eu nunca Quem já fez tem que comer um bis Eu vou querer mentir que eu fiz Só para comer Só para comer agora? Pula Eu nunca fiz um origami com papelzinho do bis Eu nunca fiz Eu como Não, você não come Só quem fez come Ah, é? Nunca fiz Não, eu quero comer também Mente para comer, mano Tá Eu tenho quantas perguntas para eu mentir? Eu nunca Eu só provei o bis de limão Ah, isso eu já comi? Nossa, é bom, hein? Fica um volta, hein? Eu nunca escondi o bis extra Para não dividir Nossa, eu só faço isso Gente, ele fica bravo, tá? Ah Se eu roubo o bis dele Ele fica bravo Hum Como é que vai ficar, não? Nossa, esse aqui você já fez muito Eu nunca devorei uma caixa de bis inteira Quando eu estava com insônia Hum Esse aqui, antes de dormir, gente Teve um dia que ele falou Ai Vou comer não Quando eu virei Isso eu comi da caixa toda Em dois minutos Vendo o filme Eu nunca deixei de responder alguém Porque eu estava muito concentrada Comendo o meu bisinho Responder alguém? Não, eu não deixei de responder por nada Eu não sei porque ele está comendo um chocolate Eu nunca quis trocar o meu namorado Da namorada por um bis Oxi Vou comer para quem quer Na TPM, então, gente É descontrole total Um